A ousadia dos bandidos foi tanta que o crime aconteceu a menos de 100 metros da delegacia do bairro de São Caetano. A tentativa de assalto foi nesta loja, na rua mais movimentada do local. De acordo com os moradores que preferem não gravar entrevistas, dois homens armados tentaram assaltar a loja de perfume. Os seguranças perceberam, chamaram a polícia. Os bandidos reagiram e foram baleados. Os dois homens ficaram feridos dentro do estabelecimento. Minutos depois, eles foram socorridos pelo SAMU, já inconscientes para o hospital. O crime causou pânico no bairro. A população está assustada com a onda de violência. Todo dia há uma morte aqui. Eu mesmo tenho meu filho, estudo no colégio da Liberdade. Saio de manhã, eu fico assustada pelas coisas que estão acontecendo aqui. Os funcionários da loja prestaram depoimento na quarta delegacia. Nenhum deles ficou ferido e nem o dinheiro foi levado.